Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi Onde vocês me mandam as suas dúvidas, as suas crises existenciais Coisas que vocês acham que eu posso ajudar e eu tô aqui dando o meu melhor Então vamos logo pro primeiro e-mail que eu não gosto de ficar assim demorando muito Não gosto de enrolação Oi Gabi, tudo bem? Meu nome é Tê e tenho 19 anos Faz alguns meses que estou ficando com um menino de 21 e nos damos muito bem Ele já deu algumas indiretas que quer transformar esse relacionamento em algo sério O problema é que ele é rico, sério Fora o meme do odeio rico, mas luto pra ser um As nossas condições financeiras são extremamente diferentes Ele é empresário e inclusive mora no bairro mais nobre da cidade Sinto que vai ter momentos que não vou poder acompanhar ele em viagens, festivais e rolês mais caros Além do fato de todas as ex dele terem a mesma condição que ele Ou seja, ele estava acostumado com alguém que possa acompanhar ele nessas coisas caras Meus amigos falam que essas coisas não importam Que o importante é sentimento, companheirismo, cumplicidade, etc e etc E quem gosta de mim vai ser pelo que eu sou e não pelo que eu tenho E desde o início imagino passar uma impressão errada pra ele Por fazer faculdade particular e ter um celular considerado bom Mas tudo isso trabalhando demais E o pouco que sobra disso eu junto pra garantir a mensalidade da faculdade do próximo mês Porque nem sempre é certo que eu vou ter que pagar Sabendo disso e imaginando que pra muitos esse problema pareça bobagem Não é uma opção pra mim ficar com alguém assim Mesmo que o que temos seja muito bom A questão é, continue ficando com ele e aproveitando esses momentos bons que temos Até finalmente ser pedido em namoro e não aceitar por não querer que ele viva um pouco da minha realidade Ou já vou cortando ele desde agora pra evitar que esse momento chegue Não julguem o problema da amiguinha, beijos Amiga, eu acho que você tá precisando curar essa tua ansiedade Porque você já tá olhando lá pra frente Pra um problema que você nem sabe se vai existir ou não E assim, o negócio é Ter uma condição financeira muito diferente da pessoa que você tá junto É como se fosse um problema a mais Quanto mais coisas você tem similar à pessoa que você tá junto Seja de ideais de vida, seja de onde você veio Seja pontos em comum, interesses em comum Mais fácil fica, porque vocês se identificam mais E isso é uma coisa que te distancia dele Isso tá muito longe de ser uma coisa que faça com que o relacionamento de vocês não funcione É só um ponto de divergência que vocês têm E é legal você ter pontos de divergência com a pessoa Alguns pontos Porque é assim que você aprende com a pessoa Você vive uma nova realidade, você tem novas experiências O negócio é, não dá pra ser uma pessoa completamente igual a você Porque daí é um porre, é um saco E também não dá pra ser uma pessoa completamente diferente Porque daí vocês vão discordar de tudo Eu acho que você tá focando muito num ponto só Em uma coisa que poderia ser uma experiência super legal Que você poderia ter Tanto de você experimentar essas coisas todas Que ele poderia te proporcionar E tanto de você mostrar pra ele Como é que é o outro lado da moeda Pra tirar ele um pouco do mundinho dele Que a gente sabe que esse tipo de gente às vezes tem que ser tirada um pouco do mundinho deles Pra botar o pezinho na realidade, né? Eu acho que você tá se precipitando demais Vamos controlar essa ansiedade, entendeu? Vamos dar uma acalmada Um chazinho de maracujá, entendeu? Uma coisinha assim pra te deixar mais calma Que eu acho que você tá muito lá na frente Vamos viver o agora? Vamos acalmar um pouco? Daí, tipo, você gosta do menino e tal Mas aí você inventou essa coisa na sua cabeça De que você não pode ficar com alguém assim Não pode, ponto E aí você vai se privar disso Por causa de uma coisa assim Que você tirou de dentro do seu cu Você tem que viver primeiro a situação Pra você ver se isso é uma coisa viável ou não Se isso vai ser um problema ou não E não já olhar pra situação Tirar uma conclusão precipitada E falar Foda-se, eu não quero Às vezes a gente tem que fazer isso em certas coisas, tá? Não me entenda mal Mas definitivamente esse não é o caso Olá, Gabi, tudo bem? Me chamo Dê, tenho 22 anos E o meu bimbi é o seguinte Logo no início desse ano Comecei a conversar com um garoto Ele é super fofo, carinhoso, atencioso comigo E nos damos super bem desde o início Nunca brigamos feio Ele sempre tenta me dar toda a atenção possível E ser super compreensível comigo Assim como eu tento ser com ele Há alguns meses percebemos que aquilo que estávamos tendo Era um namoro Ou pelo menos o início de um Mas tem um problema Covid Sim, nós já nos vimos algumas vezes Mas não é com frequência E sempre que nos vemos é com máscara E todos os cuidados possíveis Até porque trabalhamos E não queremos nos botar em risco Nem nenhum de nossos familiares Um ponto nisso é que Por conta de não nos vermos com frequência Acaba que ainda não transamos Então gastamos o nosso tesão Através de nudes e conversas picantes Porém, algumas vezes Quando ele não está podendo conversar ou Eu acabo apelando pra uma conta fake que tenho Pra receber nudes de outros enquanto Geralmente Eu não retribuo os nudes Deixo apenas em aberto Pra quem quiser me enviar e fazer um sexting Pois prefiro sexting do que pornografia Acontece, Gabi Que às vezes eu sinto que estou traindo ele por conta disso Talvez seja porque você está realmente Será? Eu não me imagino transando com nenhuma dessas pessoas Que me mandam nudes Até porque me considero demissexual E não sairia dando pra qualquer um Ou comendo qualquer um que aparecesse na minha frente O que faço é apenas pra gastar o tesão E os nudes me estimulam Nossa, que papinho merda, hein? Que papinho merda Ainda mais porque ainda não transei com meu namorado E o tesão por ele só se acumula Eu tenho plena certeza Que quando nós começarmos a ficar e transar com frequência Eu nem vou mais fazer isso Pois estarei direcionando o meu fogo pra ele E apenas isso Mas ainda me sinto mal Pois amo muito ele Conversando com outras pessoas também O que você acha, Gabi? Devo parar de fazer isso? É traição? Ou você acha que está tudo bem? Me ajuda Beijos Menor que três Amado Amado Eu não estou entendendo a sua lógica De achar que por que vocês não transaram Você pode fazer uma palhaçada dessa Eu não estou entendendo a lógica Ou vocês concordam que você está namorando E é um relacionamento monogâmico Ou você fala com ele Também vai de cada um definir os seus limites Do relacionamento Sabe assim O que é traição pra uma pessoa Pode não ser pra outra pessoa Desde que seja conversado E acordado aquilo Cada um tem a sua verdade Entendeu? Não estamos aqui pra julgar Então pode ser que Em algum universo Em algum relacionamento De todas as pessoas do mundo Em algum lugar Isso que você está fazendo Seja considerado ok Então ou você conversa E deixa isso acordado Ou você está traindo sim E você está sendo um puta de um babaca E está tentando arrumar uma desculpa Que você também está tirando de dentro do seu cu Já vi que hoje temos um padrão Em que as pessoas estão tirando coisas De dentro do cu delas Que já é a segunda vez Segunda e meio Segunda coisa retirada do cu Por algum motivo você acha Que possivelmente Isso que você está fazendo Pode ser ok E o melhor é que você fala assim Não, eu só recebo nude Imagina Eu mando de vez em quando Sabe? Não muito Não entendi E daí que você não se imagina transando, né? Que ainda tem Ai, ainda tem um demissexual Pra tentar justificar Olha Que show de horrores, amado Porra Nossa Oi, Gabi Meu nome é P Não que você vá precisar Mas todo mundo faz isso, né? Inventem um nome Parem de colocar parênteses Depois do nome que vocês falam Ai, esse nome é meu nome já Foda-se Só dá um nome, gente Meu Deus Hoje eu estou revoltada Desculpa E meu mimi é o seguinte A minha mãe tem 42 anos E ela vai fazer duas cirurgias plásticas Uma Abdoma 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 Abdominoplastia E vai por silicone 300ml em cada mama Adoro Muitas informações isso tá me deixando meio preocupado eu consigo ver a mínima necessidade disso mesmo eu também não gostando de muitas partes do meu corpo que se eu pudesse mudaria, eu queria muito fazer ela ser mais do jeito que ela é e eu fico muito triste só de pensar que ela é tão insegura ou não gosta do corpo dela ao ponto de pagar tão caro pra mudar ele, ela me confessou que o dinheiro que ela vai usar para cirurgias eram as economias pro carro dela, tipo ela botou isso em prioridade acima do carro que ela quer comprar há muitos anos e isso me abalou bastante, eu sei que não tem conselhos que você possa me dar mas eu assisti recentemente o seu vídeo falando da cirurgia LAD e aquilo me deixou mais cansativo ainda sobre o assunto, eu fico muito triste que a minha mãe esteja passando por isso por conta de padrões da sociedade e me sinto muito hipócrita por achar isso errado pois eu também queria mudar muita coisa em mim isso aqui tá uma bagunça mas foi literalmente um desabafo, obrigado por ler e amo seu canal, eu acho que você interpretou que eu falei sobre a cirurgia LAD errado porque eu já falei aqui no canal várias vezes que assim, eu considero que cirurgias plásticas esse tipo de coisa são uma ferramenta pra você trabalhar inseguranças em você e é claro, suas inseguranças deveriam ser trabalhadas primeiro assim com você você tem que pensar no motivo que você tá fazendo aquilo se aquilo é uma coisa realmente necessário porque a pressão estética é uma coisa realmente que te incomoda é porque alguém falou alguma coisa enfim, faça um trabalho de autocrítica do porquê que você quer as coisas se isso é realmente uma coisa que vai fazer diferença na sua vida ou se você só quer fazer aquilo porque você tá sendo super exposto àquela cirurgia aquele procedimento pensa nos seus motivos reais de fazer alguma coisa e se você chega à conclusão de que isso é uma coisa que realmente vai fazer diferença na sua autoestima vai te fazer se sentir melhor porra, por que que você vai se privar de alguma coisa que você pode lá fazer e vai te fazer bem a minha crítica à lipolade é porque é uma lipolade literalmente feita para mulheres magras dentro do padrão que a mudança é mínima você faz seu corpo passar por um estresse de uma cirurgia que não é uma coisa simples pra ficar com gominho na barriga que se você fizesse academia e comece direitinho em dois meses sem nem muito esforço aquelas meninas todas estavam com aquela barriga porque elas são magras minha crítica à lipolade que é uma coisa que é completamente alcançável de uma outra forma muito simples pra todas aquelas mulheres mas ainda assim elas colocam num procedimento cirúrgico ainda ficam falando disso na internet falando como é lindo, como é ótimo você passar por isso só por um gominho a barriga de ninguém ali mudou substancialmente é sobre a futilidade da pessoa não querer nem se dedicar a alguma coisa minimamente pra ela conseguir o que ela quer e ela botar o corpo dela sob estresse por qualquer coisa eu não sei qual é o caso da sua mãe agora eu não sei qual é o caso da sua mãe ela parece uma mulher mais velha que provavelmente tem as questões com o corpo dela e se ela tá escolhendo fazer isso e não comprar o carro ambas as coisas são coisas materiais então não é como se ela estivesse abrindo mão de uma coisa de uma segurança financeira que ela tem não ela ia gastar aquele dinheiro num carro eu acho que você tá julgando demais a gente não tá aqui pra julgar as pessoas demais a gente tá aqui pra julgar só um pouquinho a gente não tá aqui pra gente ignorar o contexto social onde a gente tá inserido que é um contexto social de uma sociedade que valoriza altamente a imagem e que isso tem efeito sobre a gente de autoestima e sobre a liberdade de se eu quiser fazer uma rinoplastia eu posso fazer uma rinoplastia se eu quiser colocar silicone eu posso colocar silicone só que eu tenho que fazer isso pensando em todas as consequências e estando muito ciente do que isso faz com o meu corpo e da minha motivação pra fazer isso eu acho que você tá colocando uma pressão na sua mãe que assim você deveria estar feliz por ela sinceramente porque ela tomou uma decisão de alguma coisa que possivelmente vai fazer muito bem pra autoestima dela não é a hora de você ficar julgando e achando isso uma merda Oi Gabi, meu nome é Caio tenho 20 anos e o meu mimimi é o seguinte eu tenho um fetiche bem estranho do tipo que você não encontra facilmente em outras pessoas pra não deixar ninguém na curiosidade e pra não aparecer um psicopata pelas vou expor o que é amarrar barra ser amarrado e receber barra fazer cócegas acabou de escrever um pior pesadelo não é nada moralmente errado e envolve consentimento de ambas as partes então meu problema não é de aceitação nem de culpa ou coisas assim como eu disse não é muito fácil de encontrar caras que curtem a mesma coisa que eu e esse fetiche engloba praticamente tudo que eu vejo como sexual tive poucas relações sexuais convencionais e até gostei das preliminares mas da penetração nem tanto talvez por eu ser bem inexperiente mesmo tenho medo disso atrapalhar futuros possíveis relacionamentos ou de ficar dependendo de internet pra conhecer garotos e até mesmo pra me satisfazer já que as outras pessoas com esse fetiche acabam precisando de pornografia pra entrar em contato com ele aqui onde eu moro não consigo encontrar ninguém que curta fazer isso o que me impede de realizar esse desejo será que eu deveria tentar mudar desapegar de um fetiche que eu sempre tive é pelo menos possível já pensei em procurar ajuda psicológica pra ver se consigo acabar com isso mas tenho muita vergonha adoro seu canal muito obrigada por ler beijo menor que 3 sempre quis escrever esse final aqui é uma forma de você lidar com certos recalques que a sociedade te impõe normal vira um problema quando você só consegue ter prazer com esse fetiche seu daí a gente tem uma questão se você precisa necessariamente que isso aconteça pra você se sentir sexualmente feliz eu acho que você deveria sim começar com um psicólogo uma coisa é você gostar de fazer isso de vez em quando e se você gostaria que a pessoa também te amarrasse e fizesse qualquer coisa em você eu acho que seria bem mais fácil do que o contrário então eu não acho que seria impossível sabe? se você tiver um pouco mais de intimidade com a pessoa putz, se é só desse jeito daí eu acho que a gente tem um problema justamente eu acho que uma maneira da gente ver se as coisas são um problema ou não isso tá te afetando? tá sendo uma questão? daí você não tá conseguindo se relacionar com as pessoas por causa disso? e você tá ficando chateado por causa disso? às vezes a gente fica assim pensando ai, eu não sou normal eu não sou normal ai meu Deus, isso é estranho mas todo mundo é estranho não tem ninguém normal aqui você já reparou que não tem uma alma normal? até a pessoinha é mais normal daí ela é normal demais e fica esquisito então assim, uma coisa só é um problema se ela te afeta se ela afeta os seus relacionamentos se ela afeta o seu trabalho se ela afeta o modo com que você tá vivendo aí a coisa vira um problema pelo que você tá me descrevendo parece que é um problema e ai eu acho que seria realmente interessante pra você procurar um profissional pra você poder resolver essa questão pra você conseguir se relacionar com as pessoas normalmente se você tiver a oportunidade de praticar o seu fetiche que bom mas não depender dele pra viver e pra ter relacionamento com as pessoas que bom que a gente conseguiu parar de tirar coisa do cu né? a gente tava preocupada com esse início desse vídeo Olá Gabi, como você está? Espero que esteja bem meu mimimi é eu faço squirting é um esguicho acontece quando a pessoa tem a ejaculação e esguicha líquido ou fluidos da vagina em um momento de prazer meu mimimi não é sobre eu ejacular em si pois a sensação é muito boa e eu sou sortuda porque isso só ocorre em uma a cada 10 mulheres e elas demoram pra descobrir e eu com apenas 19 anos já tive vários porém esse é o problema são vários seguidos sempre não que eu não goste como eu disse antes mas eu gostaria de ter alguma ideia pois eu e meu namorado não moramos sozinhos e eu acabo sujando muito e fazendo uma bagunça sério Gabi, é muita coisa que sai de mim sempre que ele dorme aqui em casa eu lavo lençol, algum paninho ou seja o que for e acho que acaba sendo meio nítido que rolou algo não que não seja algo normal mas não sou o tom aberto sobre o assunto com a minha família e o mesmo ocorre na casa dele o único lugar fácil de limpar é no banho mas como não moramos sozinhos essa não é uma opção sempre além de que sou sexualmente ativa e não daria pra ser no banho todas as vezes é uma pós transa chata pois sempre que acaba tenho que ir lavar os panos e afins se tiver alguma ideia ajudaria muito pois eu não consigo pensar em nada meu namorado até conjuntou comprar tapete de cachorro ou algo do tipo mas acho que seria extremamente bruxante além do que seria uma baita grana comprar sempre obrigada desde já menor que 3 eu não sei se vocês já pensaram nisso mas parece uma coisa muito óbvia tenha uma toalha uma toalha grande duas toalhas porque é muito mais simples você pegar e lavar uma toalha do que você tirar toda a roupa de cama porque esse bagulho do elastiquinho da roupa de cama é foda e ai você ainda vai molhar também o colchão é foda vai mofar o colchão cheio de coisa não faz bem coloca aquela capa protetora no colchão que permeabiliza o colchão importante no seu caso e toalha eu acho que é a melhor opção possível eu não consigo pensar em outra coisa gente não é possível você já deve ter usado toalha tem que ser mais porque assim se for mais dai realmente é melhor você ir para uma banheira para você encher a banheira porque eu não consigo imaginar ser mais do que tipo toalhas e seja feliz e aproveite a maravilha que o seu corpo está fazendo e se alguém tiver alguma sugestão melhor do que é uma toalha pode deixar nos comentários o que é melhor que uma toalha nada tanto é que é por isso que mostradoras de galáxias fala que é para você sempre levar uma toalha com você é por isso caraca era por isso mudou minha infância agora se você tem alguma dúvida alguma crise existencial alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar me manda um e-mail para mimimi arroba gabifadel.com e se você já apareceu aqui no para de mimimi manda um e-mail para esse mesmo e-mail mas coloca a hashtag ex-mimimi no seu e-mail para a gente descobrir o que é que aconteceu com você depois que você apareceu por aqui não se esquece de curtir o vídeo se você gostou se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo masque unicórnio bem resolvido e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau